Bom, gente, parece que a chuva parou e a gente já tem que estar se preparando para o verão e os feriados que estão chegando por aí. Então, vou mostrar uma coisa para vocês. Olha que bonito esse colã, tá? Que vocês podem usar com essa pantacura aqui. Mas agora, né, a gente já sabe que isso aqui pode virar um maiô. Na real, ele é um maiô. A gente está fazendo uma brincadeira com vocês. Esse aqui é um maiô, que vocês podem usar tanto como colã, que fica lindo, e usar como maiô. E agora a gente vai dar umas sugestões para vocês, de botar algumas roupas por cima, assim, que a gente também tem para usar como saída de banho. Vou começar com esse biquíni. Olha que bonito. Ele é mais larguinho aqui, tá? Para aquelas que gostam de biquíni. Também tem o bojo e pode ser tirado. Para quem não gosta de bojo, ele pode tirar. Vocês podem tirar. Ele tem um abertinho na lateral que vocês podem tirar. E a gente compôs com esse casaquinho aqui, ó. E vocês podem fazer uma saída de banho bem legal e depois usar o casaquinho também. Fica bem bonito. Vou mostrar esse maiô aqui, que é do modelo do preto. Que é o ombro a ombro. Também tem alça para quem quer alça, tá? E para depois, para quem vai sair da praia, vai almoçar ou vai fazer alguma coisa, pode colocar com essa saia de maria. Olha que graça que fica. Vocês vão estar arrumadas e bem confortáveis. Outra sugestão é esse maiô aqui. Olha que graça essa estampa. Acho que essa estampa lembra bem as estampas da Lene. Eu acho uma graça. É um maiô, que é de todos eles, são bem fechadinhos aqui na cava. Para evitar que saia qualquer gordulhinha aqui, fechadinhos, tá? Depois os outros eu vou mostrar atrás também. Esse aqui tem essa tira atrás. E para a saída de praia, olha aqui, ó. Uma pantalona, uma calça bem tipo pijama. E em malha, também super gostosa. E vocês saem bem arrumadas. Outra sugestão é esse aqui. Esse aqui é um parká, de um tule bem gostoso. Que vocês podem usar por cima do maiô. O maiô, esse aqui, só tem esse recorte aqui no busto. Ele não tem enchimento, tá? E também é o mesmo modelo do verde. Ele fica com essa tirinha aqui e bem tapadinho aqui. Essa parte, quem quer tapar bastante esse lado aqui do busto, ele fica bem coberto e fica bem bonito. Ele deixa a gente bem elegante. São os maiôs que deixam bem elegantes. Essa aqui, a gente colocou essa camisa aqui, que é linda, ó. Eu acho ela super bonita. Tem essa manga, para vocês saírem também da praia e ir para um restaurante. E esse maiô aqui, que é lindo. Tem esse transpasse aqui, tipo cachéquer. E olha atrás como é interessante. Ele é bem... Ele é decotado, mas ele cobre bem, ó. Todas as costas aqui, que todo mundo tem mania que não quer mostrar as gordurinhas das costas. E esse aqui fica bem firme. E esse também vocês podem usar como um... Também como um colão. Outra sugestão aqui, gente, é esse maiô aqui, que ele fica lindo no corpo. Ele tem esse detalhe aqui, ó, na barriga, que fica vazadinho. Vazadinho aqui no seio. E olha atrás também. Ele é bem fechadinho e bem confortável. E a gente colocou com esse kimono, que vocês também podem usar como saída de praia. Olha que graça que fica. Vocês amarram aqui. Estão super bem vestidas. E bonitas para ficar a sair qualquer hora e ficar na praia a detagem, né? Que o ideal é isso. E agora outras sugestões são isso aqui, ó. Que é super chique botar em cima de qualquer biquíni, qualquer maiô. É tule. E dá um movimento bem bacana. Esse vestidinho aqui também é um vestido de camiseta. Olha que delícia. Vocês colocam, estão também cobertas e podem ir para qualquer lugar. E tem mais outros dois vestidinhos que também ficam uma graça para usar como saídinha de banho. Olha que graça. Em cima de qualquer maiô. Bom, essas são nossas dicas de hoje. E aguardamos vocês que tem muita novidade na loja. Tchau. Tchau.